Olá, esse é o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do grupo brasileiro de pesquisa Sandoff Ferencz apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Estamos aqui para falar do psicanalista Sandoff Ferencz, a Jô Gondar, que é psicanalista e vice-presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoff Ferencz, o Eugênio Canezinho Dalmolin, psicanalista e membro do Conselho Executivo do Grupo, e eu mesmo, Daniel Kuperman, psicanalista e presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoff Ferencz. Jô, você poderia falar para os nossos ouvintes um pouco sobre quem foi Ferencz? Vamos lá, Daniel. O Ferencz nasceu em 1873, em Budapeste. Ele morreu em 1933. Ele era filho de uma família de judeus poloneses que foram para a Hungria. Então, ele foi um psicanalista de primeira geração. Ele conviveu muito com Freud e foi, durante muitos anos, o discípulo mais próximo do Freud. Mas eles eram muito diferentes, porque, apesar de eles serem contemporâneos, o contexto dos dois era muito diferente. O Freud vivia em Viena, o Ferencz vivia em Budapeste. Eles viviam sobre o mesmo império, que era o império austro-húngaro. Mas esse império, na prática, ele era mais austro do que húngaro. Quer dizer, Budapeste, toda a Hungria, estava subordinada ao poder da Áustria, ao poder econômico, ao idioma alemão, à cultura alemã e tudo isso. Isso não era muita questão para o Freud, porque ele vivia em Viena. Mas, para o Ferencz, isso era um problema. Ele vivia em Budapeste. Ele era de uma família de ativistas políticos. E, como a maior parte dos intelectuais húngaros, ele participava das lutas pela libertação da Hungria. Isso dá um caráter muito particular, inclusive, para a entrada da psicanálise na Hungria. Porque, até a Primeira Guerra Mundial, os húngaros tinham que falar alemão. Falar alemão na rua, alemão no comércio, nas universidades, nos contratos. Mas, na intimidade, quando eles brigavam, quando eles amavam, quando eles se emocionavam, eles falavam em húngaro. Então, eles falavam húngaro na intimidade. Quando a psicanálise entra na Hungria, as sessões se fazem em húngaro e não em alemão. Então, o húngaro vai ser, nesse momento, e a psicanálise feita em húngaro, vai ser alguma coisa muito afetiva, alguma coisa da intimidade e, ao mesmo tempo, vai ser uma resistência política. E eu acredito que, por isso que na Hungria, a resistência política e os afetos, eles são uma parte muito importante da psicanálise e são muito importantes no Ferencz. É como se fossem dimensões inseparáveis no Ferencz. O Freud e o Ferencz, eles têm desejos diferentes também em relação à psicanálise, porque o Freud era um pesquisador, um pesquisador genial. Ele estava construindo um campo de saber, ele queria um reconhecimento científico para isso. Mas o Ferencz era um ativista político e ele era também um terapeuta muito sensível para os jogos de poder, para o sofrimento das pessoas. Ele era, sobretudo, um clínico, mais do que um pesquisador. E ele tinha sempre uma afinidade com esse lado mais frágil da corda, em qualquer relação que esse lado mais frágil estivesse. Nas relações políticas, entre crianças e adultos, entre pacientes e analistas, entre heterossexuais e homossexuais, ele sempre foi alguém afinado com as minorias. Então a gente pode dizer que ele fazia uma clínica minoritária desde o início. E talvez por isso, e por todas as modificações que ele fez, os questionamentos que ele fez à psicanálise por conta dessas relações de poder, ele foi considerado um afã terrível da psicanálise. Mas ele já era um afã terrível, e mesmo antes, quando ele era psiquiatra, antes de entrar no encontro com o Freud, de entrar na psicanálise, ele já era alguém que se interessava em ouvir as prostitutas, em ouvir os dissidentes de todo tipo. O Ferencz, em 1905, ele propôs a criação de um comitê de defesa dos homossexuais, e ele se tornou correspondente na Hungria desse comitê de defesa. Sempre foi alguém que esteve muito atento a todos esses minoritários, tanto que o primeiro texto do Ferencz, quando ele lê a entrada da psicanálise, é o cartão de visita dele, é um texto sobre a ejaculação precoce, mas do ponto de vista da mulher, como as mulheres sofriam com a ejaculação precoce dos homens nessa época. Então, o Ferencz e o Freud, eles, apesar de terem esse convívio muito forte, eles tinham diferenças importantes, marcantes, e eu acho que a diferença, talvez, principal, que deu margem a uma dissidência entre eles, foi relativa a uma concepção de trauma. E aí eu acho que o Eugênio pode falar melhor disso. Bom, alguns pontos fundamentais, talvez, para entender essa diferença, ou um ponto, pelo menos, fundamental para entender essa diferença, diz respeito à observação de como a experiência clínica confronta o psicanalista com uma série de narrativas, de situações que podem ou poderão ser avaliadas como sendo da ordem da realidade material ou da fantasia. Isso fica muito evidente quando o Ferencz vai trabalhar como um paradigma para o desenvolvimento da teoria dele sobre o trauma com a questão do abuso sexual infantil. O Freud, em determinado momento, havia dado uma importância etiológica considerável para situações reais de violência contra crianças, mas num movimento que foi necessário, talvez, para o desenvolvimento da teoria psicanalítica no início, ele termina por dar um peso etiológico maior à fantasia sobre essas experiências sexuais precoces. Na sua grande maioria, que haviam acontecido no seio da família, digamos assim. O Ferencz, ouvindo pacientes que tinham experimentado situações dessa natureza, não fica completamente convencido de que a fantasia tem, na balança etiológica, um peso tão maior do que as experiências reais de violência. Ao contrário, ele vai, paulatinamente, colocando um peso cada vez mais forte nas experiências de natureza real que aconteceram no encontro entre adultos e crianças. O resultado disso é uma concepção que valoriza, sobremaneira, mas me parece de uma forma correta, a noção de trauma no final da obra do Ferencz, em especial. Ela ocupa o autor durante toda a obra, mas no final é o tema central, talvez. E, ainda pensando no paradigma do abuso sexual infantil, o Ferencz se dá conta de que o que constitui o trauma nesta experiência paradigmática não é só o encontro violento, a confusão, a situação de violência em si. Essa situação, é verdade, gera, na opinião dele, choque, comoção. Mas a característica traumática desse episódio não se fecha aí. Ele nota, pelo que dizem os pacientes, pelo que ele experimenta com os pacientes no consultório, que após essa experiência de choque inicial, existe uma outra, tão central quanto a primeira. E que, de respeito, no paradigma das situações de violência sexual, há o momento em que a criança busca uma outra figura de confiança, um outro adulto, e tenta contar, comunicar, o sofrimento que experimentou, o desprazer, a aflição, a experiência que teve. E esse segundo adulto de confiança invalida essa experiência, desacredita essa experiência. Ou ainda, para usar a expressão que, a certa altura, o Ferencz usa para falar sobre o assunto, diz que não foi nada demais, que soldados aguentam, que isso foi mimimi, ou que isso que está sendo experimentado não teve importância. Resultado, ao primeiro choque, se soma um segundo, que é invalidante e que, de respeito, para usar essa expressão, há uma experiência radical de abandono. Isso e essa constatação mudam, em boa medida, o tom da clínica do Ferencz. E, consequentemente, dos analistas que se inspiram no estilo de clínica que ele apreende também a partir dessa centralização da noção de trauma. Eu acho que o Daniel pode nos falar um pouco, talvez, sobre o estilo clínico do Ferencz. Falo sim, Eugênio, porque essa questão do trauma é muito central naquilo que o Ferencz vai desenvolver como um estilo clínico bastante inédito e bastante criativo. Na verdade, a gente pode até dizer que essa é uma das grandes contribuições do Ferencz para a psicanálise pós-freudiana e pós-ferenciana e para a psicanálise contemporânea. É uma clínica que leva em consideração o evento traumático, porque, a partir disso que o Eugênio destacou, uma vez que o trauma não é simplesmente uma experiência de violação, de violência, mas também uma experiência de desmentido, de não encontrar quem dirigir o testemunho da dor provocada pela violação. O Ferencz, na verdade, percebeu que a clínica psicanalítica tem, se ela não for exercida de uma maneira sensível, ela tem um potencial traumático. Ou seja, o analista, mesmo que essa não seja a sua pretensão, se ele se refugiar, se ele se proteger demais do encontro clínico, por exemplo, por um apego muito rígido à técnica, física, a neutralidade, a abstinência, alguns dos princípios que regiam a técnica freudiana, esse psicanalista vai ser um traumatizador, ainda que a sua revelia. Então, essa reflexão ocupa um espaço muito central no pensamento do Ferencz, e ele parte, na verdade, é muito bonito acompanhar isso, porque ele parte de uma... A partir de 1919, ele desenvolve alguma coisa que estava já presente no Freud, no campo psicanalítico, que ficou conhecida como técnica ativa. Então, era uma maneira de tentar dar conta, ou de tentar resolver impasses da clínica psicanalítica, da primeira tópica, impasses esses que o Freud se dava conta. Então, em 1914, depois, com todos os problemas que Freud encontrou acerca da transferência. Então, essa técnica ativa, ela pressupunha que o analista pudesse, então, dar algumas ordens ou proibições, de modo a que o SET ficasse mais atravessado pela tensão, por uma excitação psíquica, que fizesse, então, a associação livre voltar a ser produtiva para o paciente. O que o Ferencz percebeu, após alguns anos, é que esse tipo de procedimento, que a gente pode considerar que é um procedimento um tanto intrusivo do psicanalista, um psicanalista excessivamente presente, de um modo ativo, ela, na verdade, acabou reproduzindo muito fielmente a situação da relação entre adultos e crianças, a relação entre professores e alunos, entre pais e filhos e, consequentemente, das relações potencialmente traumáticas. Isso fez com que o Ferencz, então, promovesse uma virada espetacular, em 1928, quando ele, então, publica, principalmente, dois textos, um chamado Adaptação da Família à Criança, onde ele volta a dar destaque para a questão ambiental, para a questão desse ambiente no qual a criança chega, do modo como ela é recebida, do modo como ela é acolhida e, consequentemente, as falhas ambientais como causadoras de traumas. E depois ele pensa que a própria clínica psicanalítica, ela deveria se adaptar às necessidades dos pacientes, sobretudo os pacientes mais comprometidos, que apresentavam sofrimento diferente da neurose. E aí ele escreve um texto célebre na história da psicanálise, que é a elasticidade da técnica psicanalítica, onde ele propõe, então, o que a gente pode chamar de um estilo empático na psicanálise. Esse estilo empático, ele influenciou uma série de autores. A gente pode lembrar, principalmente, de Winnicott, que é um autor bastante conhecido no Brasil, e que se inspirou muito nisso que o Ferentz apresenta como um analista que possa, não apenas escutar recalcado no seu analisante, interpretar esse recalcado, mas um analista que possa estar presente com a sua sensibilidade do setting. Isso faz com que a psicanálise seja aproximada de uma ética do cuidado, que inspirou tantos psicanalistas depois de Ferentz. Para concluir esse comentário sobre o estilo clínico de Ferentz, ele nomeia isso de neocatarse, e nesse estilo clínico existem duas figuras que marcaram muito o pensamento dele e que também deram muita inspiração para psicanalistas pós-Ferenzi. A primeira figura é a da regressão na clínica, e a segunda figura é a figura do jogo compartilhado, ou mesmo do que Winnicott chamou de brincar. Eu acho que, a partir daí, a gente poderia falar um pouco sobre justamente a influência do Ferentz nos psicanalistas contemporâneos e da atualidade do seu pensamento. Pois é, Daniel, por que um analista que morreu em 1933, ele é tão atual e ele tem sido tão lido atualmente? O Ferentz tinha um tipo de sensibilidade e um modo de pensar que estão sendo muito requeridos na psicanálise atualmente. Ele tinha uma atualidade tanto epistemológica, quanto política, quanto clínica. Uma atualidade epistemológica porque a maneira dele pensar era sempre uma maneira de transpor fronteiras. Ferentz não gostava dos purismos, ele gostava das misturas. Então é como se ele praticasse, muito antes dessa ideia ser divulgada, dessa ideia aparecer, a transdisciplinaridade. Ele propôs, por exemplo, em Thalassa, uma conjunção entre psicanálise e biologia. Ele propôs conceitos como utraquismo, anfimixia, símbolo orgânico, materialização histérica. Na clínica, ele propôs o sentir com, que não deixa de ser uma possibilidade também de mistura. E ele tem uma atualidade política, se a gente pensar a questão do desmentido, não restrita a indivíduos, a personagens. Porque o desmentido, como ele propõe, é sobretudo um desmentido no plano das relações, são relações de poder. Então é sempre uma instância de poder que vai desmentir, que vai desautorizar alguém que é mais vulnerável. E nesse sentido, a gente pode usar o desmentido para pensar o plano social, o plano político. E isso dá uma atualidade muito grande. E também o plano psicanalítico, quer dizer, a questão do analista desmentindo os afetos, o modo de sofrimento de um paciente. E tem uma atualidade clínica também, não é, Eugênio, do Ferenzi? Bom, acho que isso acontece por algum dos motivos que o Daniel pode elencar, ou seja, uma certa percepção de que determinado tipo de paciente, para falar nesses termos, precisa e demanda não só uma adaptação clínica maior, mas também recursos teóricos de outra ordem do que aqueles que compareciam até então na clínica. Já no final dos anos 20, no começo da década de 1930 também, pacientes em que o recalque talvez não seja o principal mecanismo de defesa, sem dúvida não é exclusivamente o mecanismo de defesa utilizado, pacientes cuja formação psíquica, digamos assim, incidiu situações muito precoces de traumatização, de abandono, de falha no encontro com o meio em que estavam. Então, o desenvolvimento de uma teoria que permita pensar em como melhor atender esses casos graves, difíceis, acaba trazendo consequências teóricas bastante importantes, atuais, em especial porque, me parece, a psicanálise contemporânea, se não toda boa parte dela, se concentra no atendimento e tentativa de compreender esse tipo de caso, em especial, que demanda muito do analista, não vou dizer que demanda mais, mas faz uma exigência em termos de contratransferência, de convocação de afetos, de movimentação e mudança da dinâmica psíquica que o paciente está experimentando e sofrendo com ela. Nisso que será chamado, por outros autores de não neurose, o Ferenczi identifica um mecanismo capaz de descrevê-lo, que é a clivagem. Isso, Eugênio. A clivagem é um mecanismo que é diferente do recalque, mecanismo próprio da neurose. Na clivagem, a questão não é você enviar uma ideia inconciliável para o inconsciente, porque ela não combina com a imagem que você tem de você mesmo. Na clivagem, é o eu que se divide e, às vezes, até se pulveriza, porque é um choque tão grande que é como se o seu eu ficasse, o Ferenczi fala que é como se se transformasse num saco de farinha. Então você não consegue nem recalcar, porque você não tem uma representação do trauma. Aquilo fica impresso no seu corpo. E é por isso que o corpo é tão importante nesses casos. Você perceber os brilhos no olho, você perceber os gestos, perceber a atmosfera, perceber os movimentos, porque o trauma nunca vai aparecer pela palavra. Quer dizer, quando o sujeito tem mais clivagem do que recalque, você deve estar muito atento às questões, às manifestações corporais. O Ferenczi prestava muita atenção nisso. Também há contribuições para pensar o Brasil hoje, me parece, trazendo isso um pouco para o nosso quintal, não é, Daniel? Então, Eugênio, isso que você falou fez com que o André Grimm dissesse que o Ferenczi é o pai da psicanálise moderna, no que se refere à clínica, porque o analista tem que participar daquilo que é produzido, desse trabalho de transformação de sofrimento psíquico em potência expansiva. No que concerne a traumas sociais e políticos, a gente também pode dizer que o Ferenczi é uma espécie de precursor da psicanálise contemporânea, porque justamente essa teoria do trauma tão sofisticada, que aponta não apenas um agressor, quer dizer, aquele que comete a violência, mas dois, no sentido daquele que se recusa a testemunhar a dor de alguém que se encontra em estado de vulnerabilidade, que se encontra vítima de violências sociais e políticas, e isso nos ajuda a pensar uma série de questões que dizem respeito ao mundo contemporâneo, mas ao Brasil em particular. O Brasil é um país de uma enorme desigualdade e onde nós tradicionalmente assistimos que algumas vidas parecem valer mais do que outras. É um país de muita segregação. Então nós temos, só para citar três problemas extremamente importantes, nós temos uma violência institucional, policial mesmo, enorme, que atinge principalmente jovens pretos. Nós temos, evidentemente, justamente por isso, um racismo que talvez mais recentemente vem sendo discutido e vem ganhando a justa apreciação, um racismo que divide o país, junto com uma desigualdade econômica e cultural. E nós temos, para citar o nosso momento de pandemia, um discurso negacionista por parte do Estado, que a teoria do trauma nos ajuda a entender que esse discurso negacionista deixa as pessoas extremamente desorientadas. Elas vivem uma espécie de confusão de línguas, o discurso da ciência de um lado, o discurso religioso do outro, o discurso governamental do outro. E nós acabamos vivendo uma situação onde fica muito cada um por si. E isso produz muito desamparo, e mais do que desamparo, produz um verdadeiro abandono traumático. Então eu espero que a gente tenha podido, de alguma maneira, a partir do que Jô Gondar, Eugênio Canezinho Dalmolin e eu mesmo, conversamos hoje, eu acho que a gente espera que isso tenha dado um retrato inicial, uma espécie de introdução ao nosso ouvinte, acerca de quem foi o Ferenc, quais foram as suas principais contribuições, a psicanálise. E nos últimos três anos, no Brasil, nós tivemos a formação do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenc, que vem se dedicando justamente a isso, não a pregar uma psicanálise, que seja uma psicanálise de uma única língua, ou um único pensamento, mas justamente de resgatar as inspirações do Ferenc para que a gente possa justamente pensar uma psicanálise mais afinada com os desafios que nós encontramos hoje para praticar a clínica e também para pensar a nossa atualidade. Esse foi o Escutando Ferenc, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc. Os episódios do Escutando Ferenc são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!